Presidente, eu, com muita alegria, quero fazer o registro, a par de anunciar projetos de minha autoria que se encontram em tramitação, alguns já aprovados no Senado, outros em vias de aprovação na Câmara, depois da aprovação no Senado, voltados todos eles para estimular a iniciativa e o empreendedorismo, que é o caso, do projeto das startups e o projeto das empresas juniores e o projeto que recentemente apresentei do empreendedorismo rural, do empreendedor rural, todos eles voltados, repito, para a valorização da juventude e para o amparo a iniciativas, como, por exemplo, na universidade, grupos de jovens que se organizem e formem uma empresa júnior. Estudantes de contabilidade, estudantes de engenharia, estudantes de medicina, que com o amparo institucional do projeto que eu ofereço e com vantagem fiscal, porque como eles têm, as empresas júniores têm fim educacional, porque as empresas se organizam para prestar um serviço, mas se adestram, enquanto o universitário aprende na universidade, adestram os jovens na arte de, pela via empreendedora, ganhar um dinheirinho, capitalizar-se e preparar o seu futuro profissional. As empresas júniores, portanto, têm este espírito de congregar jovens nas universidades para, despertando em grupos a iniciativa empreendedora, pelo amparo fiscal e institucional que se dá, preparar jovens para serem empreendedores do futuro e não pedintes de emprego. Mesma coisa as startups. O projeto que eu dei entrada já foi aprovado no Senado, está já na Câmara em vez de ser aprovado e será aprovado. É uma iniciativa que tomei para dar amparo também institucional e fiscal a empresas que trabalham com novidade tecnológica. Com faturamento de até R$ 30 mil por trimestre, não pagam imposto e podem, inclusive, através das empresas Anjo, adquirir a colaboração de investidores para que jovens talentosos, capazes de formular softwares, programas de computador, o desenvolvimento de tecnologias novas, singulares, inusuais. Essas empresas possam existir e os seus associados os seus comandantes tinham protegidos. E serem enxergados, assim como as empresas juniores, as startups não eram enxergadas depois que os meus projetos começaram a tramitar, tanto os jovens universitários, adeptos das empresas juniores, quanto os adeptos das empresas startups passaram a ser respeitados, se congregaram, se organizaram e são hoje respeitados e têm hoje uma iniciativa que é considerada. O terceiro projeto que eu apresentei é o do empreendedor rural, voltado para o jovem do campo, que não pode ser esquecido, que tem uma atividade específica voltada para a atividade rural, onde é possível, sim, senador presidente Assir Gurgais. Você, com incentivo, com estímulo, levar o jovem que mora na área rural a fazer a organização de um empreendedorismo a partir de vocações naturais do campo. E o meu projeto, que foi apresentado há menos de 30 dias atrás, já está tramitando e significa uma outra iniciativa minha e do meu partido, voltada para a valorização da juventude e da capacidade empreendedora que o jovem pode ter na medida em que lhes sejam dadas condições, na medida em que lhes sejam dadas condições. E eu hoje quero comunicar que o projeto de resolução do Senado número 14 de 2014, que coroa isso tudo, foi aprovado, foi aprovado pela diretora e está para ser aprovado pelo plenário do Senado. Ele institui o prêmio Jovem Empreendedor para cinco jovens no Brasil inteiro. Que se destaquem em qualquer ramo de atividade, seja naquilo que eu falei, seja noutras atividades, sejam quais forem, a premiação para valorizar a capacidade empreendedora do jovem. É, portanto, o prêmio que se cria para o jovem empreendedor. É um estímulo à capacidade de empreender. Um país como o nosso, que tem o regime capitalista, precisa valorizar iniciativas individuais, capacidade e preparos e estimular, inclusive, a busca do preparo como forma de você conquistar espaço da vida e ganhar na concorrência. Na concorrência que eu digo um trabalho individual, entre pessoas, para que o talento, a criatividade e o nível de preparo sejam, ao final, vencedores. Eu queria, Sr. Presidente, a par dessas comunicações, fazer uma observação. Eu estive ontem, dia 12 de abril, assim como estive no dia 15 de março, presente às manifestações de rua. Assim como ontem, no dia 15 de março, eu me apresentei como cidadão. Eu não fui lá nem como senador, nem como presidente de partido. Em Brasília, eu fui com a minha esposa e ontem eu fui só, em Natal, para participar de manifestações da sociedade brasileira que tem orgulhado a democracia pelo pacifismo, pela energia e pela capacidade de mobilização em defesa dos interesses que não são individualmente de ninguém, são da sociedade brasileira. É importante ir para conversar, para ouvir, para conhecer as razões da indignação. Eu, antes de chegar, falava para uma estação de televisão e me perguntavam pela diminuição numérica dos movimentos de ontem em relação aos movimentos de 15 de março. E eu fiz uma constatação que acho que convenceu aos repórteres que me entrevistavam. Eu disse, olha, numericamente esses movimentos de ontem podem até ter sido menores. Agora, não se pode desprezar, por hipótese alguma, a menos que se queira cometer a irresponsabilidade de não querer enxergar uma realidade, uma coisa importante, primeiro de tudo, a energia dos movimentos onde eles ocorreram. A intensidade com que os temas foram defendidos e a uniformidade. Tanto faz ter sido no Amapá, ter sido no Rio Grande do Sul, ter sido em Brasília, ter sido em Natal. As manifestações que eu vi ou que assisti tinham um eixo só. A indignação, um, com a corrupção voltada para a questão Petrobras e os seus filhotes. Número dois, a decepção com as promessas não cumpridas da presidente Dilma. Três, o PT. Corrupção, PT, Dilma. Era uniforme. No Brasil inteiro, a manifestação era esta, de desagrado, de decepção e de sofrimento que eu entendi as razões, claro. Eu conversei com pessoas ontem, na minha cidade, e, a respeito das razões que motivavam muitas daquelas presenças, me foi dito o seguinte. A Presidente da República fez, um ano atrás, uma cadeia de rádio e televisão e prometeu baixar em 20% a tarifa de energia elétrica. Curioso, senador, é que o consumo de energia elétrica no Brasil caiu o mês passado. Depois de anos e anos e anos só subindo, caiu. Caiu sabe por quê? Porque a renda do brasileiro não cresceu ao ponto de poder pagar a enganação do governo. O governo prometeu uma coisa e está fazendo outra completamente diferente. Como eu não tenho dinheiro, minha renda não cresceu, eu sou obrigado a me impor a restrição de sair apagando as luzes da minha casa, de apagar o boiler, não ligar o ar-condicionado. Outro me impor restrições, restrições que levaram milhares de pessoas para a rua. Outro me disse uma coisa que eu imaginava e não tinha a convicção porque me foi dita por uma pessoa. Alguns prefeitos me disseram há uns três meses atrás, quando eu dizia a eles se preparem para a crise que vai vir, crise que já ocorreu no meio de fevereiro, quando a receita de estados e municípios e da União foi 2,3 bilhões menor do que a despesa, houve um déficit público de 2,3 bilhões, o maior em muitos e muitos anos, porque o Brasil não se emenda, o governo central não se emenda, continua a gastar mais do que arrecada e desse jeito a inflação vai se perpetuar, a taxa de juros alta vai se perpetuar. Quando eu falava com o prefeito sobre a espada de Damocles, que ele deveria estar consciente de que estava sobre o seu pescoço, de que em 2015, infelizmente, um ano perdido para o Brasil, ele se preparasse para o fundo de participação cair, a cota parte do ICMS cair, ele me dizia, mas, senador, a energia elétrica subiu e o preço dos combustíveis subiu. Então vai haver uma compensação na arrecadação do ICMS de energia, de combustíveis, os preços dos produtos subiu e acho que o fundo de participação poderá ter uma certa compensação. E aí é quando um conterrâneo meu me disse, senador, o povo trabalha com orçamento, diferente do governo, o povo trabalha com orçamento, a família decente que não é caloteira, que gasta só aquilo que pode, diferente do governo, a cada mês decide e se ajusta. Eu só posso gastar em gasolina X reais por mês. Se o preço da gasolina subiu, ele não vai perder o controle dele como o governo perdeu. O que ele vai rodar menos, vai passear menos ou vai se deslocar menos? Mas só vai gastar, se tinha 300 reais ou 100 reais ou 200 reais no orçamento, só vai gastar aquilo. Então a arrecadação não vai crescer, como não está crescendo? Agora, gera, sim, o desconforto, a decepção e a indignação que, assim como a questão da energia elétrica, levou milhares de pessoas para a rua e continua a manter a disposição das pessoas de protestarem contra o governo da enganação. Eu vi nos noticiários de hoje uma coisa que reputo muito importante. Na manifestação do dia 15 de março, que eu estive aqui em Brasília, muitas pessoas se aproximavam, conversavam, dirigiam palavras, quase sempre de estímulo, de agrado pela presença. Em Natal, eu fui direto à Associação Médica conversar com um segmento muito mobilizado e que estava se voltando para a participação maciça da classe médica no movimento. E, em todos estes encontros, eu fazia questão de fazer os meus comentários de que a minha presença ali era de um cidadão. Não era do político, não era do presidente de partido, não era de líder político, não. Era de um cidadão que se somava a vários segmentos de vários estados do Brasil, que, como disse, uniformemente se manifestaram ontem. Mas eu vi no noticiário de hoje, e isso não foi me verbalizado nem no dia 12 nem no dia 15. É que as lideranças dos movimentos estão agora conscientes de que é preciso dar um tempo nessas manifestações, não sei de quanto tempo, e que vão fazer a montagem do rol de reivindicações e sugestões e procurar o Congresso Nacional. Aí sim, você vai ter, e a nossa obrigação é de estar com ouvidos abertos e respeitosos a essas manifestações, de milhares e milhares de brasileiros, para que eles tragam os seus argumentos, as suas reivindicações e nós que formamos no Senado e na Câmara o poder legislativo, nós ouçamos as suas reivindicações e busquemos os caminhos legislativos da saída para os problemas que o Brasil enfrenta. Se o governo central, se a presidente faz ouvido de mercador, se hoje, ao invés de se manifestar com relação aos movimentos de ontem, vem falar sobre uma coisa, maioridade penal, que é importante, mas cuja decisão não vai caber a ela, a ela cabe sim mexer na infraestrutura, mexer na educação para melhorar, na saúde para melhorar, mas a maioridade penal, que foi o assunto que ela abordou hoje, cabe a nós no poder legislativo decidir. Então, que as ruas venham, elas serão muito bem-vindas e serão ouvidas com o respeito que elas merecem. São líderes de manifestações que falam com absoluta clareza, com isenção e merecedores do respeito daqueles que têm a obrigação de fazer as leis. Ouvi, portanto, com muito respeito as manifestações de lideranças que declararam que vão procurar o Congresso Nacional. Serão recebidos aqui pelo meu partido e por todos os partidos, tenho certeza, com o tapete vermelho, pelo respeito que o Brasil tem que ter com representantes da sociedade que estão mostrando o que o Brasil quer. Muito obrigado, presidente.